Pau, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje, galera, estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série de Secret Contain, Protect, moleque, SCPs. E é o seguinte, galera, pra você que não ouviu, o último episódio tá passando um card aqui em cima, porque no último episódio, meu queridão, a gente encontrou esse sino que tá na minha mão. Só que, calma lá, você deve estar pensando, Donatello, é só um sino, moleque, o que vai afetar, tá ligado? Então, galera, esse sino aqui, quando ele é toque, se você der um, só isso aqui, ó, se você der um telecoteco... Não, eu não dei, relaxa, foi no meu microfone. Eu até assustei, Donatello, meu Deus do céu, é perigoso o negócio. O Gustavão falou que se assustou, galera, porque quando você balanga o sino, sai um somzinho e esse som mexe com a sua cabeça e você começa a ficar, começando a ver as coisas borrado, começa a ver bicho alucinado, exatamente. O negócio é tenebroso, então, se você não viu, tá passando card aqui em cima, vá lá, porque foi muito épico, beleza? Quero pedir pra vocês também que estão aqui, ó, que é fã do Donatello aqui de carteirinha, vai no primeiro link da descrição e me segue no Instagram, porque lá eu posto tudo que vai acontecer no Stories, vou começar a postar foto nova e nós conversa por lá. Me segue lá, valeu? E galera, olha só, eu tava lendo o comentário dos vídeos, Gustavão, eu aprendi que tem com a gente fazer isso aqui, quer ver? Olha só. O Zóinho tá não seguindo. O Zó... Pera, o que você fez? Você deu comida pra ele? Você comprou ele? Doni? Não, a galera comentou pra mim que, tipo, se você dá dois cliques com o botão direito, ele vira seu. Mas não, não, esse. Olha que pilantra! Ah, ele não vai, Gustavo, ela clica. Que? O Zóinho, não, o Zóinho, você me deixou... O Zóinho não é mais seu, não. Quem disse? Vem, Zóinho. Calma. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rapidamente, rápido, que eu vou pegar o outro. Vem, Zóinho. Me segue, Zóinho. Me segue, Zóinho. O Zóinho vai mais rápido que você, Gustavão. O Zóinho vai mais rápido que você. Vem, Zóinho. Teleporta o Zóinho. Eu vou lá pegar o outro. Eu vou lá pegar o outro rapidamente, rápido. Pulo do Doni. Não! Eu morri! Ele vai ter a chance de pegar, ferrou. Ah, velho. Pera aí, ó. Eu acho que ele tá atrás de você aí, porque ele não tá aqui, não. Quê? Eu não tô vendo o Zóinho aqui. Não tá aqui o Zóinho. Gustavo, você deixou ele escapar. Gustavo, você que tava com ele. Como eu deixei? Foi você que matou aí, Doni. Não, Dê. O amarelo. O amarelo. Vocês pegaram ele. Galera, cadê o SCP amarelo? O Cole pegou ele. Eu quero saber, galera. Comenta aí embaixo se foi o Cole ou se foi o Gustavo, porque... Tá restrando esse negócio. Tão sumindo com o SCP. Vocês já tão vendo que sequestraram o irmão do Zóinho. O Zóião. O Zóinho, relaxa. A gente vai trazer ele de volta. Você não vai ficar sozinho nesse mundo, moleque. Relaxa. Só que primeiro, Gustavo. Volta aqui pra fundação, que a gente vai ter que guardar o sino. Colocar ele no negócio do gel dele pra isolar o som. Não deixar ninguém tocar. Porque você tá ligado que o sino é tenebroso, né? Mano, tem que fazer uma proteção muito acústica aí, Doni. Porque se por acaso alguém relar o dedo aí, a gente começa a ver a alucinação e fica um monstro. Pra quem não viu o vídeo, fica um monstro aí que é estranho. Então, vai lá ver o vídeo pra você ver que jeito que é o monstro. É tenebroso. É tenebroso. Ó, eu já tô descendo aqui embaixo na fundação, Gustavo. Quando você subir, já vai descendo. Você lembra da senha, né, galera? Eu consegui arrumar aqui também, ó. Um, dois, três. Pronto. A senha é um, dois, três, Gustavo. Ah, você não deixou a minha senha. Não, é um, dois, três. Agora a senha é a mais secreta do mundo. Um, dois, três. Nossa, a senha é a mais difícil e mais complicada de todas. Ó, eu acho que eu já vou colocar bem de começo aqui, na verdade. Coloquei. Vou colocar o gel. Esse gel, galera, ele é meio que um gel que tampa todo o som e deixa ele móvel. Porque gel, quando você... É tipo slime, tá ligado? Agora vamos colocar ele aqui dentro. Bum. Pronto. Abafador de som isso aí, né? É um abafador. Olha que louco. Nossa, que top. Que top. Gugu, pode me levantar aqui que o seu corpo chega, meu querido? Ô, o que que eu ganho com isso? É, um abraço do zoinho. Zoinho, obrigado. Não, um abraço, eu falei. Não é o zoinho. Obrigado, meu querido. Olha aqui, ô, Gustavo, sabe o que a galera também comentou pra gente? Ô, sabe? Que pilantra. Eu vou te bater, Gustavo? Ah, mano... Ih, o zoinho é meu. O zoinho é meu. Vá atrás do seu zoião. O zoinho é meu agora. Ah, velho, não. Vem, zoinho. Vem, vem, zoinho. Vem com quem te merece, Gustavo. Vem com quem te merece, zoinho. Zoinho me ama. Ah, te ama. Ele tá comigo aqui, filhão. Tá comigo. Eu desisto, zoinho, também. Diz isto. Sabe o que a galera comentou, Gustavo? Que dá pra gente olhar pro SCP-096 sem precisar ficar olhando pra cara dele, automaticamente. Como? Porque, tipo assim, olha só. Eu fiz aqui vidro fumê. Ai, caramba, eu coloquei errado. Ah, mano. Meu... Tudo bem, né? Quando eu falo que o cara é idiota... Relaxa, meu querido. Relaxa, ó. Isso daqui, Gustavo, é vidro fumê. Ah, esse agente, ó... Ele, tipo, não vê a gente do lado de lá. Exatamente, meu querido. Isso que você pensou. Ô, agora eu vou mexer com ele todo dia ainda ou não? Mas calma lá, Gustavo. Não é bem assim não, meu querido. Não, o zoinho! O zoinho é louco. O zoinho é louco, galera. Olha só, Gustavo. Fica daí. Fica daí, ó. Galera, eu indo de lá, dá pra ver... Normalmente que tem uma pessoa ali, dá pra ver que é transparente e tudo mais. Agora, Gustavão, eu vou mudar aqui de lado. Quer ver? Olha isso, galera. Não dá pra ver nada. Gustavo, vá um pouquinho pra trás, porque sua espada tá atravessando. Galera, fora isso, não dá pra ver nada. Dá pra gente isolar dois lados aqui, só que... Eu não sei se vai ser... Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Vem cá, CP. Deixa eu olhar a pôr dele aqui. Tô olhando pra ele aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, você não é o bichão brabo? Vem cá, me peitar agora, meu poço. Olha lá, galera. A gente tá olhando pra cara dele e ele nem... Ele não liga porque ele não consegue ver que tem gente olhando. Mano, essa daqui foi a estratégia de... De... De lembrar o Zé, Gustavão. Essa estratégia de quem mandou aí, o cara é o binga. É o mais binga de todos. Galera, pode mandar a estratégia, qualquer coisa aí que eu vou ler. Eu leio o comentário de todo mundo. Inclusive, galera, eu quero agradecer todo mundo mesmo que comenta que eu sou inspiração pra vocês, que vocês me amam. Galera, eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Sério, vocês não sabem como. Eu fico feliz. Eu não sei nem como retribuir, mas... Galera, fiquem sabendo que eu amo vocês. Vocês estão aqui no meu coração. E é nóis, moleque doido. Ó, Gustavão, hoje a gente tá aqui, não é só pra fazer essas mudanças aí. É pra gente também ir atrás da sereia do pântano. USP 811. Tô indo embora. Gustavo, vem pra cá, Gustavão. Ó, o Zain tá pedindo sua ajuda. Não tô vendo dona tela. Eu tô indo embora. Gustavo, a gente tem que ver essa mulher. Ela é uma mulher. Gustavo, sereia. Pode ser sua namorada, Gustavo. Vamos, vamos, vamos. Tava dando um problema aqui no microfone. Eu tava falando vamos toda hora aqui, ó. Ah, bom saber. Eu só quero ver um negócio aqui, ó. Eu vou apertar o número 5 só pra ver se quando a gente sai não dá nada de errado. Ó, 173. Tá ali, galera. Tá bem na dele ali. Tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar pra cá. Aqui é qual? Aqui é qual é o SCP? Ah, esse daqui eu não lembro. Mas não tá aparecendo. Mas pelo jeito que o SCP... Ó o cara roubando o zoinho, galera. Sai, não vou pegar o zoinho, não. O zoinho é meu. O zoinho é meu. O zoinho é meu. Peguei. Sai. Ah, de novo eu quero o zoinho. Eu consegui. O zoinho é meu, seu pilantra. Sai fora. Mano, vamos tentar colocar lá perto do deserto, Gustavo. Eu acho que o deserto é... Ai. Fica aí. Mas deserto eu acho que é o lugar que vai ser apropriado pra ela. Até porque ela é uma mulher do pântano e deserto é igual pântano, não é? Sim. Tô completamente igual. Como você descobriu sozinho, Scooby-Doo? Eu vou usar de pesquisa, meu querido. Ó, já vou colocar aqui então. Vou colocar aqui mesmo. Tô nem aí. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Que tamanho... Não é possível que atravessou. Cara, é gigante. Eu vou colocar até vidro aqui, ó. Ah, não atravessou não. De boa. Não atravessou? Não. Olha o tamanho dessa fundação, Gustavo. Isso aqui tá parecendo o balde do Plankton lá do... O balde de lixo, mano, que o... Do Bob Esponja, parece mesmo. Caramba, que louco. Ó, já temos aqui SCP-811. Olha a fotinha dela que tenebroso. Parece Samara, Gustavo. Nossa, não dá pra ver nada, né? Parece que ela tá cabelo na frente, coisa estranha. Exatamente, meu querido. Galera, olha aqui. Nossa, que louco, Gustavo. Parece que eu subi no topo de tudo. Ah, como assim? Porque aqui... Mas você falou que essa pé é água? Não, ela tá aqui dentro dessa água. É que é a água do pântano. Quer ver, ó. Eu vou descer aqui pra baixo pra você dar uma olhada. Porque aqui por cima a gente tem a visão periférica, né? Que é a visão lá de cima. Agora, se a gente descer aqui pra baixo, a gente vai ter a visão de tudo. Olha aqui que louco, mano. Dá pra ver ela? Dá pra ver ela daí? Eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ver se tá conseguindo ver. Nossa, que louco. Não, não dá pra ver nada. Ah, fica parado, Gustavo. Com o seu nick na frente eu consigo ver. Fica parado. Deixa eu ver. Olha lá, o seu nick deixa transparente. Deixa eu tentar dar uma olhada. E na F5? Será que na F5 buga? Cara, não dá pra ver. Não tem uma técnica que vê melhor, não? Opa, tem uma técnica aqui, Donão. Olha aqui, tem um balde de... Olha aqui, Gustavo. Não! Ou sim. Só que olha lá. Fica muito ruim do mesmo jeito. Pera aí, eu vou quebrar você, olha. Ai, meu Deus. Pera, pera, pera. Já sei. Se a gente quebrar só um, não vai ter problema. Ô, Donão, você é um gênio. Obrigado, meu querido. Eu não tô vendo ela, não. Cara. Ela foi pra cima. Fica aqui, fica aqui, Gustavo. Fica aqui que eu vou lá em cima pra dar uma olhada. Ah, você já tem medo de ficar olhando pra gente? Eu não faço ideia, mas a gente vai descobrir agora. Deixa eu ir lá, calma aí. Tô subindo, aguenta um pouco. Fica olhando aí. Tô olhando, tô olhando. Gustavo, ela tá aqui, meu querido. Ela tá aqui. Galera, olha isso, mano. Ela desceu pra baixo. Que isso, Gustavo? Oi! Você tá louco. Mano, Gustavo, você tá louco, moço. Não, fica aqui. Zóio. Fica aqui. Eu acho que meio que... Calma. Cadê ela? Cara, olha aí, ela tá aqui. Eu vou pegar ela. Meu Deus. Boa, boa. Peguei. Mano. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Que bicho... Feio. Ai, eu achei que ela ia me atacar. Ela não ataca, Gustavo. E aí, bebê. Você é o palha-padeiro, mas você é um sonho, hein? Ah! Gosto de planta. Gustavo, olha isso, mano. Ela é toda camuflada. E olha lá, a barriga dela é bem gordinha. Olha lá. Olha lá. Nossa, ela comeu muita coxinha, hein, Doni? Comeu numa coxinha ou um homem, né? Não vai saber, tá ligado? Gustavo. Nossa, mas o que ela faz, Doni? Eu não tô entendendo. Parece uma mulher que é toda de planta. Por isso que a gente tem o livro do Donatella aqui que fala tudo sobre... Nossa, meu Deus. Não sei o que negócio é isso. Nossa, eu subi. Não deixou uma folga, não. Eu subi. Segura aqui, Gustavo. Segura aqui, o Graffit Gun. Boa. Tudo bem. Lá vai. Eu vou descobrir sobre você, tá, ô sereia do pântano. Lá vai. O SCP-811 parece ser uma sereia. Ela não é agressiva, ao menos que sinta fome ou ameaça. Ou seja, Gustavão, se ela tiver fomenta, ela vai te atacar. Ela não é agressiva, mas se ela tiver com fome, ela vai bater em você. Parece uma mulher normal, né? Mas tudo bem, mano. Ó, mas em resumo, ela é uma mulher meio que mutante, com aparência de tipo crocodilo, porque dá pra ver aqui que ela é toda verde, com umas escamas. Eu não sei se isso daqui é um musgo, Gustavo. É a escama dela saindo, velho. É um negócio bem tenebroso. Eu acho que é musgo. Ela tá meio que suja de musgo aí, não sei. Então, e ela fica no pântano porque ela se camufla com a vegetação verde, querendo ou não, velho. Ela se camufla. Galera, se a gente coloca ela aqui no fundo dessa água verde aqui, Gustavão. Olha lá. Galera, ela some. Ela some, cara. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Se tiver a noite, você não vê, meu querido. Aqui tá bem iluminado, com o Glostone. Ó, o jacarezão. Vai, ela vai te atacar, Gustavo. Cuidado, meu querido. Olha ela. Não! Gustavo! Que isso? Ela tá me atacando. Ela tá jogando espinho em você. Que isso? Eu não consigo mexer. Ai, ela acertou eu sem querer. Você é uma idiota. Dona, ela não erra. Ela não erra. Ela é muito forte. Cara. Meu Deus do céu. Que isso, galera? Olha, é um negócio bem diferente. Eu tava lendo, galera, sobre ela. E ela falou que tem... Se eu não me engano, ela tem 1,70. Ela é maior que o Gustavão já na vida real, tá ligado? E ela tem... Que maior aqui, rapaz? Eu tenho 1,80 aí de altura aí. Deve ter, deve ter. E ela tem... Olha aqui embaixo dessa água, dá pra ver tudo. E ela tem esse volume na barriga dela que eles não falam o que que é, velho. Esse inchaço na barriga, ela tem mesmo, Gustavo. Não é, tipo, o que o mod fez, não. É dela mesmo, né? É dela mesmo, mano. O negócio é tenebroso. Ela tem uma planta, alguma coisa de musgo, alguma coisinha do tipo. Ou ela comeu alguém gostar. Ou pode ser, Doni. Aonde fica armazenado esses negocinhos que ela tava cuspindo em mim. É verdade. Querendo ou não, ela tava cuspindo. Pode ser o lugar que fica. É uma boa. Mano, que da hora, galera. Sério, essa daqui foi o SCP de hoje. O SCP-811, mano. Eu acho que já vou vazar já. Vou pegar só aqui o... Vou colocar aqui pra não esquecer ele aqui, ó. Pronto. Tá pra seguir a gente. Agora o zoinho vai ficar aqui. O zoinho só tava observando ali, galera. Porque, ó... Ô, pilão! Eu vou te matar, Gustavo. Não fiz nada com o zoinho. Não, não, eu não fiz nada com o zoinho. Deixa o zoinho aqui. Ó, ó, o que eu vou... Desculpa, desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Tá, você tirou no zoinho. Ele não fez nada pra você, Gustavo. Toma a comida, zoinho. Desculpa. Ó, e ele não quer mais falar com você. Não quer. Zoinho, não vai, zoinho. Deixa ele parado aí. Ele te atacou, zoinho. Vem isso, vem comigo. Sai, Gustavo! Ele é meu! Seu pilantra, sai fora! Ô, zoinho, meu brother! Ele não tem... Ele não guarda mágoa, você percebeu, né? É, o boy que ele não guarda mágoa. Ele é bonitinho, velho. Galera, a gente vai terminar o like. Espero que todos vocês tenham gostado desse CP, mano. Comentem as teorias aí que vocês acham que ela é. Se ela é uma sereia mesmo. Ou se ela é meio que um cocodilo, meio que misturado. Negócio louco, tá ligado? Galera, vejo vocês amanhã ao meio-dia. E não esqueçam de passar no canal do Gustavo, que ele também faz esse CP. Dá uma moral lá pra ele que vai ter na minha box, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e do Natelo saindo. Fui! Fui! Fui!